Kiko Que outro dia ele me bateu Não é verdade, eu não posso concordar Toda vez que ele me bateu, só pra eu acordar Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco A menina, dali que eu sou tocada Que tira os anos todo dia Cheque de baladeira é uma mentira, bã Só tira o zero de manhã Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Mas gosto dele mesmo assim E tem que também gostam de mim Estamos juntos do que der e fim Do Iafoque ao Chuim Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Chico, Kiko Mamãe Cálice, cálice Cálice, cálice Cálice, cálice De me deixe louco Choco, Kiko Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Gitalia, gitalia Kiko, Kiko Cálice, cálice Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco E aí eu disse pra Chiquinha Que o chão será bem mais forte do que eu Contou pra mim na isterinha Que outro dia ele me bateu Não é verdade Eu não posso concordar Toda vez que ele me bateu Só pra eu acordar Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco A menina Eu disse que eu sou focada Que tiro zero todo dia Cheque faladeira É uma mentira, pã Só tiro zero de manhã Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Kiko, Kiko Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Mas gosto dele mesmo assim E tem que também gostam de mim Estamos juntos Do que der e fim Do Iafoc e ao suí Rá, lá, lá Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Choro mais um pouco Kiko, Kiko Mamãe Cálice, cálice Cálice, cálice Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Cálice, cálice Que me deixe louco Gitalia, gitalia Gitalia, gitalia Kiko, Kiko Cálice, cálice Gitalia, gitalia Gitalia, gitalia Gitalia, gitalia